Abertura Todo foco em Karim Benzema. Que fase maravilhosa. Quatro gols nos últimos três jogos. Não tem como deixar de ver esse jogo com a gente. Fique ligado. Imagens ao vivo do estádio El Sadar. Chove por aqui. Daqui a pouquinho a bola rola. Eu sou o Gustavo Villani. Ao meu lado na cabine o comentarista Caio Ribeiro. La Liga Santander logo mais. Outra partida ao vivo. Emoção garantida para você. É o Sassuna. E Real Madrid. Eu espero um jogo aberto. Com os dois times jogando em direção ao gol. Nada de retranca. Com o 23, Aridon. Com o 5, David García. Com o 3, Juan Truj. Com o 6, Lucas Torrón. Com o 11, Quique Marja. Com o 14, Rubén García. Com o 7, Moncá García. Com o 16, Moí Dorme. E com o 9, Jimmy Ávila. Com o 16, Howl Chicago. Com o 11, zoom. Com o 17, do al Sol. Com o 11,аты modal. Com o 16, e o 16, o 17, Siga noon. Com o 16, Newr. Com o 16, Saúda. Com o 16, Marcia. E a bola rola. Começa um jogo pra você ligado com a gente. Quero ver quem vai tomar a iniciativa primeiro. Vem o ataque ganhando o campo. Perdeu a bola. Desperdiçou tudo. Benzema pro gol. Para na defesa. Cross com a bola. Bloqueia mais uma. Bateu. Vem o escanteio na área. Afastou o mal. Cruzamento. A bola ainda está viva. Toque pro Vinícius Júnior. Pega o goleiro. Boa defesa. Escalado. Confirmado. Esse é o Real Madrid. No gol temos Courtois. A Laba entra jogando com Rudiger no meio da defesa. Modric começa com o cross pelo meio. E ainda tem Benzema no comando do ataque. Livre. Na cara do gol. Defendeu. Olha a sobra. É falta e vai levar perigo. Não, não. Apoio. Boa fazendo o distante. Para fora, inacreditável tira a tinta da trave, Caio. Pegou muito bem na bola, bela cobrança. Eu vou ficar de olho no Benzema, Caio Ribeiro. Tirou do jeito que deu, olha a sobra. Bola para o Benzema. Pega na trave. Valverde. Vai bem e faz a defesa. O gol podia muito bem ter saído agora, Vilani. Mas o poste decidiu não colaborar. Chegaram muito perto de... Zezica usa toda a envergadura e pega o goleiro. Gross bate, dá na área. Corta o cruzamento, mas não afasta o perigo. Chute travado. A bola segue viva. Pega o goleiro. Cross, escanteia o batido. Segura bem, não larga. É dele. Toque para o Vinícius Júnior. Toma, limpo, toma só a bola. No carrinho. Boi Gomes. Davi Garcia recebe. Lançamento pelo alto. Quero ver. Deixou ele na saudade. Cruzamento sem perigo. Bola para a defesa. Jogo parado. É falta, sem vantagem. Está aí, cartão amarelo. Decisão acertada. Foi falta para cartão. Não tem do que reclamar. Meteu por cima. Batida travada. Batida travada. Benzema. Partiu sem marcação. Perdeu. Cara a cara encheu o pé. Mandou para fora, Caio. Mas no mano a mano. Para que encher o pé desse jeito? Vem Benzema. Carregando a bola. Terço final. Campo de ataque. Essa é a IHV. A casa do futebol ao vivo. Com a gente você vai ver absolutamente tudo do mundo do futebol. O campeonato promete. Por isso eu tenho expectativa de um ótimo jogo. Benzema avança. Para no goleiro. Defesa fácil. Direto para o goleiro sem susto. Defende o goleiro. E o árbitro pega a falta do Real Madrid. E o árbitro pega a falta do Real Madrid. O ataque vai se desenhando. Tem contra-ataque. Quero ver. Perde a bola. Perde a chance do contra-ataque. Lá vem o Real Madrid no ataque. Para o jogo. O jogo e a falta. Sobe o cartão amarelo. Foi bem a arbitragem. Era para cartão, sim. Não dá, não dá, não dá. Vamos lá. Foi, vamos lá. Foi, vamos lá. A placa indica mais dois minutos. Que bobagem do goleiro, olha só. Falta, pinta o árbitro dali, dá até pra bater direto. Salva o gol, ela tinha direção, que veneno na falta. Atenção, escanteio na área. Tava ligado pra afastar o escanteio. Bela defesa, a bola de endereço. Termina a primeira etapa. Tudo igual no placar. Quero te ouvir sobre o Real Madrid, Caioba. Esse 0x0 do intervalo não combina com quem tem o melhor ataque do campeonato. Guga, rendimento... O Real Madrid dá a saída. Vamos então para o segundo tempo. Bloqueia, trava a bola. Defende o goleiro. Atenção, cobrou, joga na área. Apareceu o goleirão. Dividiu na área. Tá com ele. Não perca as transmissões de futebol ao vivo aqui na EA TV. A casa livre, livre. Quero ver. Pega o goleiro sensacional. Que tempo de reação, Caio. Ele pega demais, Vilani. A bola veio de muito perto. E ele quase não teve tempo de reagir. Cobra, atenção, na área. Cross, cruza na área. Antecipação perfeita. O cruzamento era bom. Desarma o perigo na área de defesa. Pressão nele. Não pode perder aí. Moncaiola recebe. Tira a bola. Desarma. Apinta o árbitro. Falta do jogador do Real Madrid. Atenção. Tem alteração em campo. O relógio marca. São 15 minutos já passados da segunda etapa. Não entra. Boa defesa. Tudo igual por aqui. Esse escanteio pode levar perigo. Cobrou na área. Chegou dividindo. Chegou dividindo no escanteio. A bola é dele. Foi limpo na bola. E o árbitro pega a falta do Real Madrid. Bem. Bem. Na boa. Na bola. Fica com ela. Foi Gomes. Entrada com falta. O árbitro não para. Dá vantagem. Parou. Parou. Falta marcada. A arbitragem parecia trolar a gente. Não houve vantagem. Bola no chão. Falta. Substituição. Real Madrid recorre ao banco. A intenção era boa. A execução foi ruim. Levantamento forte demais. A gente passa da metade do segundo tempo. São 25. Temos mais 20 pelo menos para a bola rolar. Aqui não. O goleiro voa para pegar. Cross. Escanteio partido. Ficou fácil. Escanteio veio fechado demais. Pega o goleiro. A bola não está entrando, Vilani. Essa estatística aí na tela comprova o quanto eles estão tentando tirar o empate do placar. Só está faltando um pouco mais de capricho na hora de finalizar. Para fora. Que perigo. Que chute foi esse? Cross com a bola. Tenta dali. Gol! Para abrir o placar do jogo. Sai o gol finalmente, Caio. E a essa altura da partida tem tudo para ser o gol da vitória, Vilani. Vamos para o jogo. Tem mais bola para rolar. Fim de partida dramática. Estão na frente. Mas não pode bobear. Quero ver. Instante final. Última chance para tentar o empate. Bola da defesa. O ataque fica pelo caminho. Campo aberto pela frente. Defendeu. Fecha o gol do mano a mano. Cresceu no momento certo e fechou o gol. Foi bem demais. A vantagem podia ter subido para dois agora. E é claro que o treinador não gostou de ver essa chance desperdiçada. Cross, bate, dá na área. De bicicleta. Sem pedal, com pneu furado. A bola passou sem perigo, Caio. De bicicleta é sempre mais difícil. Tem essa possibilidade de isolar a bola. Valeu pela iniciativa. Mas acabou pegando mal nela. Finalzinho do segundo tempo. Vitória apertada fora de casa, Caio. O Real Madrid fez um bom jogo até aqui. Rodrigo. Na trave. E vai embora. Pra que essa força, Caio? Dali não precisava mesmo. O Guga exagerou. Lá vem o Real Madrid no ataque. Não deu em nada. A bola fica com a defesa. Atenção, atenção. Tá na cara do gol. Defendeu. Vai mostrando o serviço goleiro. Antecipou muito bem. Fez o corte. Que metida de bola. E ele bateu. Pegou. No mano a mano. Milagre aqui, Caio. Salvou a pátria. Pra límpida defesa. Que errou feio na marcação. Esse canteio batido. E o batido. Esse canteio batido. Pra fora. Meu Deus. Que bicicleta foi essa, Caio? Oba. É, foi feio. Podia muito bem ter tentado alguma jogada mais simples. A torcida quer um empate depois dessa boa recuperação de bola. Ainda tem jogo. Quero ver o finalzinho de jogo. Eles descem pra tentar um empate. Acabou. Vitória do Real Madrid. A vantagem foi mínima, mas não dá pra contestar o resultado, Vilani. A equipe poderia, inclusive, ter vencido por mais gols.